Olá a todos, meu nome é Janice Val, sou estudante do Programa de Pós-Graduação em Música da Universidade Federal de São João do Rei, sobre a orientação do professor doutor Edilson Sunção Rocha. E o título do meu projeto é A Influência dos Acompanhantes na Aprendizagem Musical de Alunos no Ensino Maternal em Regime Remoto. Eu trabalho no Colégio Santa Catarina de Juiz de Fora, Minas Gerais, onde nós temos 2.264 alunos matriculados entre o maternal ao ensino médio e para o meu presente projeto, está voltado para as três turmas maternais, com 48 alunos matriculados no ano de 2021. Bem, para a gente poder entender melhor como se deu esse projeto, a gente volta um pouquinho aí na chegada da pandemia, que ela começou aí em 2020, onde as escolas tiveram que ser fechadas também, e nós, professores, tivemos que ver outras formas, né, de comunicação para se chegar aí às famílias. Então, o colégio, ele implantou aí, como hub de comunicação, né, de transmissão aí, a plataforma Teams, que faz parte do Office 365. Nós já possuímos, né, na instituição, mas até então a gente trabalhava com outras ferramentas, né, o Sway, o PowerPoint, o e-mail, né, corporativo, mas não as aulas aí remotas, né, o hobby de transmissão aí, né, que no caso é o Teams. Então, em menos de 15 dias nós tivemos que aprender a mexer aí com várias ferramentas, o que até então, né, a gente montar um PowerPoint aí era uma dificuldade estrondosa, compreender aí como é que faz compartilhamento de slide, montar slide e transformar em PDF, colocar link dentro de Word, e assim vai. foram muitos desafios tecnológicos também, né, além da prática de estar ali, né, ao vivo ali com eles, principalmente com os maternais, né, o bom destaque aqui agora para os maternais, porque eles, além de serem pequeninos, eles estavam iniciando aí a chegada, a vinda, né, para a escola de uma forma virtual, né, no ano de 2021. Então, os maternais são a turma dos menorzinhos, né, das crianças de três aí a três, quatro anos, né. Então, foram muitos desafios, né, para a gente poder chegar e administrar. E com isso, foi me chamando a atenção a presença dos acompanhantes. Quem são esses acompanhantes? São os responsáveis por aquelas crianças ali, né, matriculadas. Eles são pequenininhos, eles não fazem ideia, né, de como entrar aí no e-mail, no sistema todo. Então, tinha que ter ali um responsável pelaquela criança para estar aí intermediando, né, essa parte aí para as crianças poderem estar assistindo às aulas, se organizarem para assistir, né, os horários e tudo. Então, eu delimitei aí o nome dos responsáveis de acompanhantes. Aquele que acompanha ou aquela que acompanha aquela criança durante ali as aulas simples de música. Com isso, o objetivo geral do meu projeto é identificar o impacto da intervenção dos acompanhantes na aprendizagem de crianças no maternal nas aulas remotas de música. Como que se deu aí essa participação, né, até então a participação desses acompanhantes na aprendizagem das crianças, né? Como que foi essa troca ou não, essa intervenção deles aí, né, durante as aulas síncronas. Bem, a presença desses acompanhantes eu coloquei como ativo, passivo e ausente. O que significa isso? Ativo. O acompanhante ativo é aquele que a criança está participando, a gente sabe que está ali, a câmera está ligada, a gente está vendo ali a criança interagindo, não só comigo ali no caso, mas também você vê que a pessoa que estava ao lado estava participando, a criança virava para o lado, fazia junto, às vezes se era palma, se era bater, ou ria, interagia e falava e virava para a câmera de novo e falava. Então, dava para ver que tinha ali uma presença mais ativa, mais participativa ali, né? Então, coloquei como acompanhante ativo, esse responsável ali que estava mais interagindo mais com a criança. O passivo são aqueles acompanhantes que até então, você sabe, parece que tem ali um adulto ali, um responsável ao lado da criança, porém, você não vê interagindo com a criança, só está ali vigiando, né, entre aspas ali, acompanhando a criança, mas sem interagir com a criança. A criança está prestando atenção na aula, está fazendo, mas ela não tem tanta desenvoltura ali de chegar e fazer igualzinho um ativo, né, que estimula, que faz, a criança está mais parada, ela só está olhando mais, né, digamos assim. E o ausente é aquele que você percebe que a criança está solta, né, você não vê nenhum responsável ali por perto, a criança chega, ela levanta, ela sai, ela some da câmera, depois aparece do nada, a aula acabou, a câmera continua ligada e a gente tenta, né, no sistema desativar, para não ficar ali correndo, né, o tempo todo não ficando aberto, porque ligaram ali a câmera e esqueceram, digamos assim, né, da aula e da criança até. Então, a criança, ela está ali solta, né, às vezes ela está ali, ela para, ela até dorme, né, fica ali dormindo ou volta, mas não vê nenhuma participação, se não vê nenhuma presença, né, desse responsável, então coloquei como acompanhante ausente. Continuando aqui, para as atividades, né, para poder ver, né, como se deu essas interações aí com, não só com as crianças, né, mas também com esses acompanhantes, que foi através dessas atividades que começou a despertar mais ainda, né, esse olhar para com esses acompanhantes. Trago até aqui também, coloquei aqui um QR Code, né, para que vocês possam ter acesso, né, poder conhecer, que é um programa chamado World Wall, ele é um programa aí virtual, não precisa baixar, não é um programa que tem que instalar, é um programa que você só faz o cagaço gratuito, né, e você mesmo monta, fazendo o caso aqui, eu mesmo montei uma roleta, uma roleta dos sons, então eu coloquei a imagem e o nome. Duas crianças ali fazendo, ó, cantando, sons de objetos, aí coloquei alguns materiais, pés, estalos, palmas, mãozinha batendo e quando a gente dá o play, né, essa roleta, ela gira, né, então aqui, ó, a setinha mostra, aí quando para a imagem aqui, no caso aqui, aqui cantando, né, aí fala com as crianças, ó, caiu aqui cantando, vamos cantar a tal música, que é a música que a gente estava abordando ali na aula, quando a gente cantava, e com isso ia girando a roleta, e falava, agora só as crianças, agora eu quero só os acompanhantes, e assim, a gente, eu fui percebendo aí, como se, como se, ih, garei, como foi dando aí, essa interação aí, com esses acompanhantes, com essas crianças. Bem, no final da aula, eu sempre disponibilizava o link, porque tem como, né, a gente chegar e criar esse link e encaminhar, para que todos pudessem ter acesso, ou para continuar depois da aula, ou para poder chegar em algum outro momento, poderem estar usando aí, em casa, entre família. Esse programa, ele é muito prático, né, e as crianças gostavam muito, porque o fato de o que vai cair, o que vai acontecer, isso trazia bastante atenção e o envolvimento, né, de todos que estavam ali durante as aulas ali ao vivo. Recursos visuais e sonoros. Bem, no dia a dia, né, nas aulas, a gente usa muito, né, que são as bandinhas, os instrumentos musicais, o próprio instrumento, né, do professor, a gente toca violão, a gente toca teclado, né, para poder, as crianças propiciarem aí de vários sons, né, para poder conhecer, para poder perceber, para poder sentir, né, e tal. Mas, e no virtual? Ah, foi um pouco além, porque aí, trazer aí atenção de uma forma que ficasse um lúdico e atrativo, então, tinha que ter vários, é, várias formas, né, de aplicar aí, de dar. Um deles que eu coloquei aqui, vários prints aqui de alguns vídeos, de algumas situações, é, a gente ter mesmo outros instrumentos, como, no caso, o primeiro aqui, o guiso, né, que a gente estava no período aí, iniciando, e aí, a, 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 final aí, de, é, chegando perto do Natal, né, então, eu mostrei para eles o guiso, ali, o que que é o guiso, esse som lembra o quê, e coloca pertinho, e com isso, é, um deles vem, traz, é, é, ursinho de pelúcia e fala assim, olha, dentro do meu ursinho tem um som, aí, coincidentemente, a gente tinha vaquinha também, que tinha um guiso dentro, falei assim, ah, eu também tenho, então, trazer aí possibilidades, né, é, de interações através dos sons, além das músicas, além das atividades, é, musicais, né, então, é, os objetos, às vezes, às vezes, a gente pegava, utilizava aí de colheres, balde, é, garrafa, garrafa pet, e, e pano, e toalha, tudo para poder, é, interagirmos aí juntos, né, fantoches, para poder chegar e trazer atenção aqui, daquela situação, para poder falar assim, olha o som, como é que o som da vaquinha faz, e vai mostrando, isso aqui é meu amigo jacaré, como é que o jacaré faz, então, isso tudo trazia aí mais ludicidade, também, mais envolvimento, né, é, aqui, nessa outra aqui, por exemplo, né, eu coloquei aqui a, a bandinha reciclável, né, é, cada um tinha que ver dentro do seu lanche, é, algum, algum objeto ali, descartável, ao invés de jogar flow, lavar e montar ali, para a gente fazer a bandinha reciclável, então, com isso, a gente foi trabalhando aí, os timbres e materiais diferentes aí, como forma aí, de interação, foi muito bacana, até, é, a gente saber, né, usar os programas, como colocar imagem e vídeo, como fazer edição de vídeo, para poder fazer a parte do movimento, né, no tempo que está tocando, então, a gente teve, assim, bastante desafio, né, para poder estar nesse período online, né, interagindo da melhor forma possível, e também a questão das histórias, né, mais uma vez, aí, chamando a atenção, através do livro, né, é, uma coleção muito bonita, da Elvira Drummond, também, né, traz aí, essa, esse envolvimento num todo, né, na imagem, no som, na sensação, nas possibilidades. Bem, continuando, como procedimento aqui, metodológico, então, né, trata-se de uma pesquisa qualitativa e participante e teve como procedimentos metodológicos a realização de entrevistas e dados secundários. Para poder iniciar, né, a pesquisa, teve, primeiramente, né, a atualização da direção pedagógica e a coordenação da educação infantil, né, do colégio, para poder chegar e fazer esse levantamento, né, posteriormente, é, nós chegamos aí na entrevista. Para poder chegar e fazer a entrevista, dentro, né, dessas três turmas, dentro dos 48 alunos matriculados, tinha que ter uma, é, um critério, né, de participação. Então, esse critério ficou da seguinte forma, só podia participar quem tivesse de 50% de frequência ou mais nas aulas síncronas, né, totalizando, assim, 30 participantes que tinham, né, esse perfil de 50% a mais, 50% ou a mais de frequência nas aulas síncronas. Desses 30 participantes, 24 responsáveis participaram da entrevista, que foi 16 do sexo feminino, 4 do sexo masculino, 3 avós do sexo feminino e uma julgante. Todos eles leram e viram, né, e aceitaram o termo de consentimento livre, esclarecido, de uma forma, aí, de confiabilidade, né, no trabalho a ser desenvolvido. Para a coleta de dados, durante a entrevista, a entrevista, ela foi, é, delimitada, aí, entre estruturada e sem estruturada, um total de 17 perguntas. Dentro dessas 17 perguntas, né, a duração, em média, das entrevistas estavam previstas entre 20 e 25 minutos, só que durante as entrevistas teve alguns que foram um pouco além, alguns duraram em 30, 40 minutos, e o local ficou a critério de cada entrevistado. Então, cada um quis escolher a sua forma, ali, de, de, de ser entrevistado. Alguns preferiram, né, que eu fosse à casa deles, outros preferiram que fosse online. Então, é, toda, toda, esse critério, né, para poder fazer entrevista, eu deixei bem à vontade para que todos se sentissem bem, ali, para poder estar participando. É, os dados secundários foram os relatórios dos professores regentes, disponibilizados pela coordenação, e a minha, né, a minha observação, que é a observação participante, que são as anotações diárias, né, durante as aulas síncronas, ali, à medida que foi tendo ali as aulas, algumas curiosidades e tudo, né, foi ali anotando, e análise das aulas gravadas na plataforma Teams, né, como análise comparativa, né, para poder ver se o que eu notei, depois com o que agravado ali também, para a gente poder analisar todos os materiais. Bom, a hipótese é que os acompanhantes ativos, né, tendem a propiciar uma melhor interação. É, eles, o envolvimento deles ali, a gente vê uma participação maior das crianças até também, né, e as respostas, né, da pesquisa até o presente comum, nas verbalizações, né, que a gente está acabando de analisar ainda essas verbalizações, né, dos entrevistados. As pesquisas apontam que as práticas musicais na pandemia precisam ser apoiadas pelos acompanhantes, mas, mas ainda tem muita coisa a ser aí demonstrada, tem muita coisa ainda a ser investigada, então a minha conclusão aqui até o momento é que a pesquisa ainda tem uma amplitude de situações a serem investigadas e que ainda está em processo de análise de conteúdo. Ainda tem bastante coisa aí que, dos relatos, né, das transcrições, então, dentro dessas verbalizações, ainda tem muita coisa muito bacana a ser aí investigada e ser aí evidenciadas, né, depois, né, com a finalização do trabalho. Bem, deixo aqui algumas referências, né, até então do trabalho, né, que está sendo aí levantado. E agradeço aí a atenção de todos, deixo aqui o meu e-mail para contato e para qualquer dúvida e muito obrigada. Sai pra lá, sai pra lá, esse vírus não quero pegar, sai pra lá, sai pra lá, eu vou mesmo é me cuidar. Lavando as mãos, passando álcool em gel nas mãos, não compartilhar, copos e garrafas, talheres também não. Vou voltar pra escola, tenho que me preparar, é muito importante eu me cuidar. Tenho que manter distância dos amigos, não vou abraçar, nem tocar na mão, vou cumprimentar de um jeito especial, pois o importante é nos cuidar. Vou voltar pra escola, tenho que me preparar, é muito importante eu me cuidar.